Eu amo aquela hora que me chamas de maridão Quando falas que eu sou todo teu E também, quando sabes que você é toda minha E também, quando sabes que você é toda minha Agora peço a tua mão, vamos anelar Vamos mostrar pra todo mundo que a gente merece Marcelina, tamo já casare Agora é hora, é hora do Michael Jackson Marcelina, tamo já anelare Agora é hora, é hora do Michael Jackson Come direct music Os meus cotéis, os teus cotéis vão se sentir feliz Eu vou realizar o meu sonho Por ter uma esposa bonita, como você Vou ter uma sogra mais linda Agora peço a tua mão, vamos anelar Vamos mostrar pra todo mundo que a gente merece Marcelina, tamo já casare Agora é hora, é hora do Michael Jackson Marcelina, tamo já anelare Agora é hora, é hora do Michael Jackson Marcelina, tamo já casare Agora é hora, é hora do Michael Jackson Marcelina, tamo já anelare Marcelina, tamo já anelare Agora é hora do Michael Jackson Música